A luz que acende o olhar O tempo pode mudar A chuva lava o que já passou Resta somente o que eu já vivi Resta somente o que ainda sou A luz que acende o olhar Vem pelos cantos da imaginação Vem por caminhos que eu nunca passei Como se a vida soubesse De sonhos que eu nunca sonhei Vem do infinito, da estrela cadente Do espelho da alma Dos filhos da gente De algum lugar Só pra iluminar A força vem de onde eu venho De tudo que acende A vida acabada Me olha e entende O que eu sou Tudo que é maior Vem do amor Vem do amor A luz que acende o olhar Vem dos romances Que viram poesia Vem quando quer Se quiser se vier Vem pra acender E mostrar o amor Que a gente não via Vem como um passe de pura magia Como se eu visse Como se eu visse E jurasse Que há tempo Já te conhecia Vem do infinito, da estrela cadente Do espelho da alma Dos filhos da gente De algum lugar Só pra iluminar A força vem de onde eu venho De tudo que acende A vida acabada Me olha e entende O que eu sou Tudo que é maior Vem da luz Que acende o olhar Vem das histórias Que me adormeciam Vem do que a gente Não consegue ver Vem e me acalma Me traz e me leva Pra perto de você E me leva Mais pra perto de você